Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Por isso, não é? Eu sou o professor, eu estou a falar do Vandarnayegirdia e eu falei que é a minha família com um grande grande para a minha família. Por isso, eu não sei. Eu sou o professor. Eu sou o professor, eu estou a falar com o Vandarnayegirdia do Vandarnayegirdia. Eu estou a visitar o Vandarnayegittia com essa cidade. Eu estou a visitar a Vandarnayegirdia e eu estou a visitar o Vandarnayegirdia. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E então, eu sou a Dajunasidama. Como você está, eu sou um vídeo para conhecer o que é 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 o que é. Oi, eu sou o que é. Como você está aqui? Como é que você pode fazer? Meu nome é Jagatro. Eu sou um amigo Asu. Eu sou um amigo Asu. Eu sou um grande grande. Eu sou um amigo Asu. Eu sou um amigo Asu. Eu sou um amigo Asu. Um amigo que eu sou um amigo que nós vamos fazer o primeiro passo. Eu sou um amigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para a gente tuesday, para fazer essa situação, o nosso programa foi após o projeto de計rível a kita. E depois, esta é a galera que vai fazer a primeirașa plan. E depois, vamos fazer a primeira ação para fazer a primeira forma. Então, vamos ao passo a passo que estamos fazendo com que con certeza que o que estamos fazendo, o que estamos fazendo todos os dias, vamos 40 anos. Então, não sei se o problema de trabalho, é que não há isso. Essa é a pergunta se chama de trabalho e da trabalho, eu vou falar. Fiz-se que nos comentários sobre o trabalho de trabalho nao. Acho que é o nosso! Acho que aqui é o problema. Mas, se perguntar sobre o trabalho que desenvolvemos ou o trabalho de trabalho nao. Ele funciona como o que estava sendo fazer. Ele começou a fazer isso para que aqui. Ele começou a fazer isso. Então, o senhor falou que se conhece ele, ele mandou o apoio para fazer isso. Ele mandou o apoio para algum governo. Ele mandou o apoio para todos os outros. E também o 7-a-se, nós temos que fazer isso. E quando eu falo sobre isso, eu não tenho certeza que eu falo sobre isso. E quando eu falo sobre isso, eu quero saber sobre isso. Eu não tenho certeza que eu tenho que falar sobre isso. Mas eu tenho que falar sobre isso que eu tenho que fazer o primeiro passo a passo. Um prazer, quando vocês pensaram fazer passado, nesse tempo, já estávamos fazendo o fim da sábado pelaGRIDA ��waves não receberem a cam... Eu digo que o cara夫ava sentia muito bem numa missão Por isso que não você gostaria de fazer o pular da sala-profeira? Eu acho que foi um bom dia a primeira vez. Não é muito bom para a primeira vez que eu fui para a primeira vez. Eu posso fazer muito isso. Quando eu quero fazer isso, eu sabia que eu não tinha um jeito na verdade. E aí 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 A gente que está assistindo quando ficando abertos bạn não e não. Está chegando no centro da cidade no centro da cidade. Ao cinema, desde que o trabalho está no centro pública. Então, já tá chegando no centro da cidade não , eu acho que as pessoas estão assistindo os filmes do cinema. As pessoas estão assistindo por italianos para ter um livro que da cidade no centro. Então você não sabe como a Jaiyagrahan, Eu não sei se você pode falar sobre isso. O que você achou sobre isso? Quando ela fez um trabalho do que o nosso campo novas em nosso país. Por isso, ela não é muito importante. Nesse caso, ela está em casa. Por isso, ela era sua mãe. Ela não queria fazer um grande abraço. Ela foi uma ideia sobre o campo. O que é isso? Então, vamos falar em uma nova questão... Dando, vamos por aqui... Neste exemplo? Vamos. Vai ter mais dano que a gente que vai na área. Como o Exame de, por exemplo, não tem que fazer isso, mas como foi isso já que os gente que teve sexto assim... Vai ter mais dano que nós vamos ter mais dano que ela que foi assim. No ano passado, é um dia que o que tive a gente tem que ter de... O que é isso? Eu tenho agora o que não sei. Eu tenho que falar isso. Eu tenho que falar isso. Eu tenho que falar de isso. Eu tenho que falar sobre o trabalho. Então, eu tenho que falar sobre isso. Eu tenho que falar sobre isso. Porque isso é um episódio de hoje, sempre com a estudar mais de uma série de estudos. Outro, então o o que você já conhece que é o estudar mais de um estudar mais de um familiar? Como you guys did, a gente faz muitas muitas comandas. Toto é sempre o fala do trabalho como se eu aprendi. Além disso, eu acho que devemos em falar sobre o tempo em que se analisou aiggle sobre a música que é a música em que eu aprendi de série. Mas devendo ser o tempo, a gente quer que comeba incompatibilidade, a gente quer que possa fazer a música alguma coisa, porque se a gente quer fazer uma música que com tudo bem que fosse uma música, é muito importante. O que é isso? Não, porque você tem que ser mais um pouco mais de tempo para ter, mas você tem que falar sobre isso. Por isso, você tem que falar sobre isso. Você tem que falar sobre isso. Você tem que falar sobre isso. Por que você quiser falar sobre isso? Eu sou o professor de Jhual Prisma, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Outro Para fazer esse trabalho, a gente tem que trazer e-mail Mas que se inscreva no nosso canal Mas se inscreva no nosso canal No nosso canal, não se inscreva no nosso canal Mas se inscreva no nosso canal Não se inscreva no nosso canal Eu não sei, mas Os anos atrás, há um problema do povo. Os anos atrás, temos uma discussão sobre o povo que está com isso. Por isso, temos uma discussão sobre o povo que está acontecendo, e temos um problema com a gente que está acontecendo. Por isso, temos um problema com o povo que está acontecendo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é que nós vamos fazer o que é que nós vamos fazer. O que é que nós vamos fazer? Então nós vamos fazer uma nestação de medicamentos e fazer isso para nós. Eu vou estar aqui fazendo o projeto para fazer suas próprias experiências, e eu estou fazendo o processo de ex-work, e eu estou fazendo o projeto de ex-work, e eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso aqui, e eu estou trabalhando com o Ex-work, e eu estou trabalhando aqui em um programa de trabalho para o time. Eu gostaria de dizer, porque essa é a gente que eu não me engano. Aqui estamos todos os momentos em que é um pouco mais difícil. Hoje, eu vou te dizer que você não vai ter. Você vai ter um pouco mais difícil. Eu falo que isso é um problema. Tudo bem, quando eu puder falar sobre isso, Não significa que não há uma formação... Como geram que não tenha um problema por cêra. Não significa que não consiga ter essaerta. Sua função será de uma forma difícil de trabalhar com parcial. Quando a gente tem que fazer um marco, E quem é que faz o marco, nós estamosAllah, é e a balaçada, Então, eu estou fazendo uma fã que eu fiz ahestas da praia, mas eu tenho um corpo que fui embora, então eu fiz um corpo que fui embora do problema em mim. Porque eu estou fazendo um corpo que ficou assim. E isso, se você conhece o que é isso? Como você pode fazer isso? Como você acha que você quer fazer isso? Como você quer fazer isso? Como você pode fazer isso? Você pode fazer isso a pomida para fazer isso. Você pode fazer um trabalho para isso, que você pode fazer um trabalho com o trabalho com um ambiente, como você pode fazer um produto, um outro tipo de coisa, você pode fazer um trabalho com um produto, um processo de forma de fazer essa questão. Eu vou falar sobre isso, como o Adi Shishasang. Mas eu vou falar sobre isso. A gente ainda diz que o valor falamos para o conhecimento das farças do bem. Eu falei que nós somos muito gurus mesmo. Nós falamos que é como um curso de um curso para um curso, onde nós falamos que não é século de um curso. Então, a gente já houve um curso de um curso para um curso weirdo. O um curso dicas entrepreneuriales muito grave. Como o curso de um curso de um curso de um curso, como os cursos de uma aula de um curso de uma curso de um curso. Como os cursos de um curso de um curso de um curso kova, Por isso, nós somos um D.I. Nós somos um grande grande sangeet. Nós somos um grande drama e um grande grande riqueza. Nós somos um grande riqueza do trabalho para a gente. Por isso, nós somos um grande riqueza do trabalho para a gente. Eu quero agradecer com o pessoal do nosso trabalho. Eu quero agradecer com o canal de LOKUSOHAYA. Para você, eu quero agradecer a todos. E o que eu quero agradecer com essa coisa. Como eu quero agradecer com um livro que eu sou? A palavra que eu quero agradecer com esse livro? Eu quero agradecer com o livro que eu sou. Eu sou um homem muito mais do que eu. Quando eu falo sobre o que eu falo sobre a questão, eu posso saber se eu falo sobre a questão. Eu falo sobre a questão da minha empresa. Então... Você tem um amigo que você tem um amigo? Eu sou um amigo que você tem um esporte. Você conhece os professores? Você conhece os professores e os professores? mas a vós ele já ele Agora eu olho direito na escola, eles são diferentes para a escola para um esporte, nós precisamos fazer um esporte em esporte. Mas eles precisam fazer um esporte para um esporte e fazer um esporte para um esporte para acapoca ou a cumprir em compras e outros jogos. A mania foi fazer um esporte para o campo, ensinamos um esporte para a X tubos e esses outros, eles conseguiram o suporte para a escola. Algunos anos atrás, o que eles falam? Tem um problema com os alianos. Isso é um problema. Bom, eu quero dizer isso. Você tem um problema para esse ano que eu estou a fazer. Por quê? Eu acho que ele está a partir de um ano que eu estou a fazer um ano que eu estou a fazer. Mas não é assim que nosacionais estava a fazer um pouco. Portanto, eu não sei que os meus amigos que estão fazendo. A gente não sabe o mesmo. Como os meus amigos, eles estão fazendo o mesmo tempo. Eles estão fazendo o mesmo tempo e a gente pode fazer isso. Isso não é muito importante. Mas nós não somos melhores. O que nós estamos fazendo isso? Como o que nós estamos fazendo isso? Nós estávamos com isso no momento. E aí, ela está. Mas as pessoas que estão no trabalho, e assim, nós nos conhecemos, nós nos conhecemos, nós não nos conhecemos, nós temos, mas nós temos, nós temos que trabalhar com as pessoas, mas nós não temos que trabalhar com o que as pessoas, então, nós temos que fazer o que nós fazemos. E como se você está, você deve falar sobre o que a gente vai partir com o que você vai fazer com a gente, Obrigado por assistir. Boa noite. 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 Se inscreva no canal! Até amanhã! Depois de você irá em um nova para fazer um novo e 12 mil e 15 mil. Quando você irá uma nova para fazer um novo e 13 mil. Você vai estourado em live com uma nova para fazer um novo e 15 mil. Você vai começar a ver. Você vai se informar na nossa vida e você vai ter um novo e dentro. Você vai se transformar no meu quarto. Aí você vai fazer um novo e na sua cama paraquetar. e tera deputada por também os sonhos sempre foram usados Sejam os empolgados, então o que eles estão fazendo? Qual o caminho que eles estão fazendo? Por isso, porque enquanto acontecemos em alguns casos. Existindo o primeiro, que não temos coisas que estão indo Nos conhecemos com que o ensinamento O que é o que é o que é o que é? Então, vamos fazer isso. Então, vamos fazer isso. Então, de fato, o que eles podem viver, eles podem fazer isso. Então, vamos dizer, vamos dizer, vamos dizer, Então, eu falo que... Que os muitos treinos se tratou muito atrás. Você sabe que já sabemos que... que a gente tem a trazer para a próxima luta. E vocês gostam muito? Eu não consegui fazer uma brilha de buracar. Será que enquanto eu não sei, que é a Arndasarambi? Até a próxima coisa, a gente fica no Brasil. No vídeo, não fazia isso. Eu não tenho nada a dizer, No vídeo não fazia isso. No vídeo não fazia isso. Eu não tenho muita chance de ter um bilete. Eu já estou a falar sobre isso. Não se você não tem um problema, Mas, quando eu falo sobre o mundo, eu falo sobre a coisa. Eu falo sobre isso. Eu falo sobre o que é que eu falo sobre isso. Eu falo sobre isso. Então, eu falei que ela não tinha que ser num dia com um dia com um dia. Por isso, a gente tem que falar sobre isso, e a gente tem que falar sobre isso e a gente tem que falar sobre isso. Eu somos dois comuns no mundo. Eu quero agradecer-nos suas comunidades. Eu tenho uma semana que eu fiz um dia com um dia. Eu estou do o rato e junto com eles. Nós não estamos fazendo o link no nosso dia. Eu fico com esse trabalho sempre. Que isso se esqueça de deixar o rato quanto é seu dia. Eu não tinha nada para as pessoas que estão em um dia, mas não tem nada para as pessoas que estão em casa. Quando a gente tem as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão em casa, você tem muita coisa que está em casa. Mas, depois, o caso do nosso país, o que é isso? É isso aí, mas o que tem que ser feito? Por isso, não tem que ter feito isso. Eu, eu, não sei se, a gente tem que ter feito um país, mas o país tem que ter feito um país, Essa é a vida. Essa é a vida na vida. Essa é a vida. Mas eu não tenho nada a vida. Eu também dois ter um álcool que eu tenho que falar com isso. Não tenho nada a vida. Eu não tenho nada a vida. Eu não tenho nada a vida. Quando estamos fazendo um trabalho, então você vai fazer um trabalho que eu possa fazer. Quando você vai fazer isso, você vai fazer um trabalho que você possa fazer. Então, a minha opinião é muito feliz. Então, vamos dizer, a gente começa a se levar a covid-19, e a gente começa a se levar a covid-19, e a gente começa a se levar a covid-19. A pessoa que não tem a normalidade. A pessoa que não tem a normalidade, ela não tem a normalidade. A pessoa que não tem a normalidade, a pessoa que não tem a normalidade. Não tem a normalidade. Quando eu estou assistindo a normalidade, como o bairro, quando eu estes trabalhando no trabalho, eu posso fazer isso aí? No, sim. Agora eu estou assistindo aí. Eu sou um professor que se tornou em torno de um professor, mas eu sou um professor que se tornou no professor. Mas eu sou um professor, eu sou um professor que se tornou na minha escola, mas eu sou professor, mas eu sou professor de assista também, Então, eu venci aqui no Urdu, mas aqui no Urdu, não sei lá, mas aqui no PAN e aqui no PAN e aqui no Brasil. Então, eu esqueci o nome da PAN e aqui no Brasil. Mas, eu acho que a gente não tem salve aí, porque a gente tem muito tempo, e a gente tem que fazer isso. Mas então, eu já sei que a gente tem que fazer isso. Mas não é só isso, a gente tem que fazer isso. Você não sabe se por quê? Eu sei. Só que não sei. Eu já sou uma nova junta. Eu quero que eu disseram que ela não conhece. Eu sou uma pausa para mim e eu não tenho como se então vergonhas. As pessoas são diferentes. Também não conhechas muitas coisas assim. Uma pessoa não sabe se você não sabe não. Ninguém sabe se você não sabe mas. Não tem o problema. Mãe espanha nauna, quando eu falo, Eu sou o grande amigo de Paulo, que é o filho do seu filho. Eu sou um amigo de são tão bonitinho. e também é um programa de barri e também é um programa que tem um programa de barri e também é um programa de barri. Para separar os cursos, eu tenho que fazer um programa de barri, então é um programa de barri e também para fazer um programa de barri. e isso é isso. E eu acho que isso é muito bom. Quando a gente chegou a se manter a acontecimento do Estado da pandemia, se disseram que não é o Estado da pandemia, de verdade. OutroIo não é... Doutoris, a gente não pode ser competendo no livro de Nekang Faiths, e a gente não pode ser conhecido na vida de Kandai e de Theos. É isso aí, Snowman, e quem нравится o livro de Nekang Faiths? Isso daí, que eu sou, Se a gente vinha ali no dia, o que você fez isso? Eu não sei se você estava fazendo isso, mas você estava fazendo isso. Você fez isso, então você fez isso? Se você fez isso, ele já fez isso. Então você fez isso, então você fez isso. Você fez isso, então você fez isso. Você fez isso e fez isso. Você fez isso. Mas o professor não me exigiu. Nosso sentido é o nosso caminho. Nós já estamos nos conectando com os pessoas. Nós estamos nos conectando com os pais. Nós estávamos nos conectando com os pais e os pais. Agora, nós estamos falando sobre o nosso caminho e para o nosso trabalho. de lhe a peca li que atacar as se tucar even give me a peca taca calanco i itica me me mata cana de nita maimia aclanca ei cdc any tata e putai it okota me moca de manique masada hankare didinama samasta lanka pratam a stane jaglani car o can never sama jcim dirija eating me then a kalanka ia dema piquede at a metando saba guada oh O que é que a gente tem que fazer isso, o que é que a gente tem que fazer isso, que não foram encontradas as pessoas novas. Falando assim, a primeira primeira coisa, a minha família está fazendo as pessoas novas. Por isso, eu digo que o que estou fazendo isso, ou muito bom, eu estou fazendo esse assunto para a gente. Há uma pergunta que está fazendo isso. O que é isso? ter uma parte de certo e disse a mí sem mc manda imokino ne e vagino parcel peça E a roça é para a cena sê a levin o ensa a dimôrbria de Soutra e mamãeita no me das vice-turna avro que de mamãe de meu pique de que é da matno desistãos demôrbria de E aí, o que é isso? O que o Ibriu dizia que o Ibriu disse que era fácil de fazer isso, então, eles não conseguem obteir essa possibilidade de fazer isso. Mas, o que é que é que isso é que a gente faz isso, Então, você vai no meio via a relação com estudante. Se você tiver contribuído na área de trabalho, você está fazendo isso aí, ou seja, você precisa fazer isso aí. Por isso, as vições as pessoas gostam do mundo. Você sabe que estão começando o mundo. Mas você pode pensar em que estão precisando de crescimento. Hemos estado que os homens têm mais confiança. Para não tornarmos um trabalho, um trabalho, um trabalho, brains e além daqueles. Mas aqui eu acho que eu quero falar, porque eu não quero falar isso aqueles são assim, mas as pessoas estão trabalhando com as pessoas. Eu quero falar sobre isso, se eu quero falar sobre isso, mas como eu quero falar sobre isso eu quero falar sobre isso para os outros dos outros。 Eu quero falar sobre isso, porque é difícil ser assim, eu quero falar de você, isso é muito bom. Por isso, a partir das coisas, o ambiente é difícil do seu trabalho, como se você quiser constantemente, pois elas estão se perguntando, os problemas com essas dúvidas estão felizes no Brasil. Também falam que existem para ficar inconsciente, mas se tiverem desiderado para que você seja capaz, Além disso, o que não tem o que fazer é o que fazer é o que fazer é o que fazer. Por isso que se coloca o que as pessoas estão saindo, estão na mão de uma pessoa, estão no meu lado, estão no meu lado. Como esse, as pessoas estão fazendo isso. Por isso. Mas segundo tempo, o que aconteceu? Mas, com o que nós falamos, falando sobre a lembre das pessoas, a indivíduo, não se achar que o coração se senta comprando. Tanto é, o que nós falamos em si, nós chegamos ao mesmo tempo com o dado prazo. Por isso que não é isso, mas nós falamos com o que é a gente Celebrar. mas o caso da mulher na cabeça. Mas a gente já sabera o que ela quis, porque ela não era uma Hardinatura. Como eu estava aprendizando, eu era abençoe-se a gente. Então, eu estava falando com a armour que nós nos gruposU nos cursando. Então, você quer que eu aconteça, você quer saber, Como eu estava falando, você viu? Então, vocês também podem ser capazes de fazer isso. Por isso, vocês também estão fazendo isso. Sim, por isso. Mas, eu tenho um professor, que é o professor, que é assim que você pode fazer isso mesmo. você pode fazer isso mesmo. Então, nós vamos fazer isso. Por isso, você pode ser capazes de fazer isso mesmo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eles não foi moleque. Mas a gente não foi ruim. Mas quando você foi uma pessoa muito bem, você fez um grande tempo. Você era mais fácil. E essa pessoa foi feita. Como é que os dias gostam do quê? como você é um grande dor, Há de 01.com.br, no próximo dia, maqui, fazemos o dedo, dieses conceitos da nossa vida, em plenamente, em algo segundo o ano. Mas não é meio que a nossa vida, não é meio que isso. A gente tem um grande que se agrega escogra. a gente está sendo sendo votadoaquindo com o bairro, a gente está sendo votadovenha. A gente está sendo votado por um sinistro. A gente está sendo votado com o bairro, isso vai acontecer. Então, eu me lembro de tudo. a gente está falando, Amanhã, como um homem que se sabe, ele fala em casa, mas segundo a pessoa, ele fala isso, Ele fala isso, ele fala que vão funcionar, e esse é o conhecimento. Não estou falando com o conhecimento, mas em casa, em casa, mas não estou falando, esse encontro com o trabalho, o trabalho de trabalho é um trabalho que a gente não se acesse, mas o que a gente está fazendo a gente saber sobre isso, se alguém não se acesse, a gente sabe que a gente está fazendo isso, mas a gente tem que se acessemos para quem está a gente não pode fazer isso, é o dia que está aqui na hora. Mas quando você vai sair, você vai sair. Você vai sair. Você vai sair com o seu dinheiro? Sim, mas a gente vai sair. Mas a gente vai sair com muito. Mas a gente vai sair. Isso é o dinheiro. A gente vai sair daqui. Mas a gente vai sair. Mas a gente vai sair daqui. Então, a gente vai sair daqui. Vamos fazer isso. Então, eu não acredito, ele não acredito. Sim, eu não acredito, eu não acredito. A gente ainda tem 15 anos depois de ir lá para o lado de lá. E não acredito. Não acredito. Então, eu não acredito no trabalho. Você também podeне messedar um vídeo com que você não se acostuma, que você não tivesse, que você não tenha feito um vídeo da cidade. Eu, não sei como se fossem mais. Não sei como se fossem mais. Eu digo, não sei como se fossem mais capazes de fazer um grande renda. E isso é que eu digo que eu não sei como se fossem mais capazes de fazer um grande renda. Isso é muito grande. Até que muito tempo que o Senhor não pode ser tão tão difícil de ser um grande renda. essa pergunta é o meu grupo de pessoas que vão lidar com garantia e dificultades de se alimentar, não pode ser capaz de dizer que a gente não olha o mundo... Enquanto isso, a gente sabe que a gente também trouxe o trabalho de todos os preços. porque a gente sabe que o povo não conseguiu pagar a 1-3 bilhão. Por isso, se você gostou de fazer isso, você gostou de fazer isso? Sim, eu falo que a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar sobre isso. Então, se você quiser fazer isso, você pode fazer isso. Todos os relacionados com pessoas com umas pessoas. Não, não há conta de que ver se você não. Não há uma guerra somente é uma guerra lá dentro de todos. Mas isso aí é uma guerra virada, então deveria ser um golpeinha, porque essa guerra virada virada nunca ouviu. Quando eu estou fazendo isso, eu estou vindo a vida de um povo e um povo. Você está fazendo isso no meu povo, quando eu estou fazendo isso, eu não estou fazendo isso. Eu não estou fazendo isso, mas ela está em paz. Nós não somos orçados, mas estamos falando de uma coisa que a gente está com meu dinheiro, você não está fazendo isso, você não está. Não há problema, não há problema. Não há problema que você tenha que ter acesso ao seu pai. Isso é a pena. Não há problema. Você não sabe, como eu falo, Mas você pode ter a pena, mas você pode ter a pena. A pessoa tem um problema. Ele tem que ter a pena. Como você pode ter a pena. Você pode ter a pena. Você pode ter a pena. Isso é uma pena. Ainda que às vezes, a pessoa é uma coisa nessa direção. Mas tudo isso é assim, ela é na política de uma organização, às vezes ela é uma pessoa. Ela não é uma pessoa mais peca. Por isso ela é uma pessoa muito agradecida. E quando ela está no crime, ela não é uma pessoa para viver com tudo isso. Obrigado por assistir. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, quando a gente vai fazer um evento, a gente vai fazer fotos e vídeos. Então, quando a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso. Quando a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso. É isso aí. E isto é que a gente consegue falar sobre isso. Isso deve ser as saudáveis. Mas mesmo que a gente sente que a gente gostou, a gente consegue falar sobre tudo. Durante a agreeção de vocês, é que experimentamos a ver quando você está fazendo um vídeo, a gente chama review de gente, O que é isso? Nós já convidamos, em hoje, que o mundo está assistindo o mundo. Por isso, nós precisamos, não precisamos, para a gente a carna de come a come a sitting me negat naico room perisa all other tamas atuiting cinema chagra honey a pete in api suba pata no under it iria tavat wasana want an agatha lemme vai keela vidali pera diga shisha batu riva de kinta devemos tootia peça magie me vem em sui shashiva de strana a chamanguei que tuas subhanaght-e-t-e-c-partenak-terno api Ayuban o 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 Legenda por Sônia Ruberti